É simples, nota quando ela desceu Ela desceu, já com as vias aéreas abertas Ela já parou ali no ponto Eu já estou no ponto de LCT Que é isso aqui Então, eu vou procurar Lindo dos mamilos Aí vocês vão pensar Beleza, lindo dos mamilos E quando for uma senhora Vista lá embaixo Lá no imbigo Lá no joelho Vai ir para a deitada Eu sei, eu sei Não, mas eu estou falando Você tem que ir para a deitada Vamos procurar nas costelas Embaixo do braço Embaixo do braço Então, assim Nesse caso, se eu não consigo identificar Lindo dos mamilos, eu posso ter nas costelas Primeira, segunda, terceira Cheguei no ponto onde eu quero Ou Se eu tenho Já estou vendo a lenda dos mamilos Fica muito mais simples E aí, a LCT é feita com o dorso da mão Isso aqui, eu vou posicionar uma mão Pode ser essa, pode ser essa, tanto faz Se eu posiciono uma mão Venho com a outra Coloco por cima Fico ereto aqui Não é assim E vou usar o peso do meu corpo Só pressionando Entendi Ele está todo para esperar Quando eu fazer ventilação Não sei se... Não, está quase E aí Quando você aperta aqui Pressiona menos Você sente a pressão Então, aqui do lado Eu estou fazendo menos Qualquer pressão que eu quero fazer aqui Você vai baixar De 4 a 5 centímetros É comum Você escutar estados Quebrando costela Como se estivesse quebrando costela Pode ser que você quebra? Pode ser Quebrou costela Você sentiu que você quebrou costela? O que você vai fazer? Para? Não Quebrado Você vai de lá e vai ficar quebrado Mas toma muito cuidado Porque muitas vezes o pessoal pensa Quebrou costela Na verdade você não quebrou costela São as articulações Se movendo Se você sentiu que quebrou Quebrou Você só diminui Mais ou menos 3 centímetros de profundidade Mas continua fazendo Qual que é o ritmo? Lembra lá? Talvez vocês devem lembrar 30 compressões Duas ventilações Ele está doido com a ventilação Vai ter doido Isso foi retirado A ventilação é mais obrigatória Por que? Quando você pressiona Automaticamente Ele já está Aventilado Então o fato Deu estar ventilado O que foi a Explicativa para isso O que você precisa? De ar ou de oxigênio? De oxigênio O oxigênio está no ar Então Eu puxei Adrenalina Eu estou usando em média Aí Trabalhando em média Estou usando aí 15% de oxigênio Para mim Puxei o ar E vou mandar o ar para ele Estou mandando o ar de oxigênio De oxigênio Estou dando para ele Ou seja Ele já está respirando Já está aumentando O de oxigênio Estou mandando mais E detalhe Estou mandando ar Muito ar E pouco oxigênio Estou mandando 6% 7% de oxigênio Então o ar que estou mandando Para ele É isso aí É isso aí Eu vou mandar o ar